Hello, teachers! How are you doing today? It's Wanderlei Ribeiro and I'm here to talk to you, English teachers. Yes! Então, se você é professor de inglês, mas ainda não fala o idioma fluentemente, me acompanhe até o final. Todos os dias eu posto conteúdo novo aqui no YouTube, no Instagram, Facebook, para ajudar vocês, meus colegas, a se desenvolverem no idioma. Eu também tenho um canal no Telegram. Se você não sabe o que é o Telegram, é só você ir lá onde você baixa os aplicativos. É um aplicativo, é só você baixar e clicar no link que tem na minha descrição ou na bio. E aí você já entra direto para o meu grupo para você receber conteúdo exclusivo. Então, todos os dias eu posto uma dica, eu posto conteúdo, um material para que vocês consigam aplicar e se desenvolver como falantes de idioma. Por que isso? Ah, Wanderlei, você vai compartilhar material para eu dar aula? É plano de aula essas coisas? Não, 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 não. O meu intuito é ajudar vocês a se desenvolverem na sua oralidade. Se você vai aplicar isso ou não nas suas aulas, aí já é outra coisa, tá? Por que isso? Eu também estou como professora da educação básica, eu já trabalhei com vários professores de inglês e eu percebi que a maioria não fala o idioma. Por mais que eles já estejam trabalhando, eles até sabem ler, até sabem a gramática, aplicam e muito bem, né? Perfeitamente. Só que falar mesmo não conseguem. E com isso, eu quis desenvolver, eu quero compartilhar um pouco do meu conhecimento, porque dessa forma eu consigo passar para vocês como que eu fiz para me desenvolver juntamente com vários conteúdos para que vocês também consigam aplicar, para que vocês também consigam se desenvolver. Afinal de contas, na minha trajetória como teacher, eu fui me desenvolvendo durante. Então, não é algo assim, ah, eu já era falante do idioma e depois eu fui fazer letras em inglês e daí eu fui ser, trabalhar como professora. Não. Eu já entrei na faculdade já à tarde, já era adulta, já tinha filho e tudo mais. E durante a faculdade, que eu entrei até para poder aprender a falar inglês, believe it or not, eu entrei para aprender a falar inglês. Só que na faculdade mesmo eu tive a frustração e eu tive a desilusão de que somente com o material, somente com o desenvolvimento da faculdade não era possível. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a criar estratégias. Então, eu comecei a criar novas estratégias para poder conseguir me desenvolver. E depois que eu terminei, que eu fui trabalhar, porque no decorrer da faculdade, eu já comecei a trabalhar durante mesmo a faculdade. E quando eu comecei a trabalhar e que eu vi que eu estava me desenvolvendo bem, estava dando certo para mim e estava dando certo para os meus alunos também, eu realmente comecei a pensar se isso também não poderia ajudar os meus colegas professores. Porque, como eu falei com vocês, há muitos que ainda não conseguem. Por quê? Primeira coisa em relação à aprendizagem. Na nossa época, na época da faculdade, o sistema de ensino era de uma maneira. Então, a gente aprendia de uma forma ou tentava aprender daquela forma, só que era algo muito assim, mecânico, muito abstrato na verdade. A gente aprendia as regras gramaticais, a gente aprendia como dar aula. E o legal é que a gente saiba mesmo as regras. É importante, eu acredito que seja importante, porque nós somos professores, então a gente precisa explicar essas coisas. Só que na hora de nos desenvolver e na hora de desenvolver as outras pessoas, será que é importante usar a metalinguagem? Se você fizesse essa avaliação de você mesmo, você aprendeu através da metalinguagem, você aprendeu pela teoria, tradução, leitura e tradução. Mas e aí, dessa maneira você conseguiu se desenvolver? Acredito que não, né? Porque como eu já falei, eu conheço vários professores que ainda não conseguem e por fato de terem aprendido dessa maneira, vocês fazem o quê? Aplicam da mesma forma, não é isso? Então, o que eu quero trazer hoje? Eu quero trazer uma nova maneira de você aplicar aquilo que você já conhece, que são as regras gramaticais e até mesmo o vocabulário, né? Porque eu vou colocar a palavra escrita aqui, então você vai conseguir relacionar palavra escrita com a fala. Então, dessa maneira você vai poder ter uma oportunidade de aplicar e dessa forma ir se desenvolvendo. Como eu falei com vocês, a questão do inglês de forma abstrata, de regras gramaticais ou de leitura e tradução. Não que isso seja totalmente ruim. Eu acredito que tudo que nós aprendemos e todas as teorias de aprendizagem, todos os métodos de aprendizagem são válidos sim. Só que a gente pega o quê? Um pouquinho de cada e se adapta à nossa realidade, se adapta à nossa maneira de aprender, porque cada um tem uma maneira de aprendizagem. No meu caso, por exemplo, eu aprendo muito mais fazendo, praticando do que realmente só recebendo. Então, como que funciona? Como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de, claro, dar muito conteúdo, dou conteúdo, dou conteúdo. Então, tem um momento de você ter esse input. E mais importante e mais tempo invertido é no output. Então, tem o tempo do input e eu gosto de investir mais no output, que é o momento que você coloca para fora mesmo, o momento que você pratica, o momento que você usa o idioma. Porque é uma coisa a gente falar sobre o idioma, falar das regras e tal. E outra coisa a gente usa mesmo, né? Colocar ali naquilo que a gente está falando. Por exemplo, Então, veja só, Você está me ouvindo e só que ao invés de ser em português e em inglês. Understand? Então, uma coisa é você falar sobre o inglês e falar, Olha, aqui é presente simples, coloca o Szinho e blá blá blá. E outra coisa a gente usar mesmo, ok? Por isso, como deu certo para mim, está dando certo para os meus alunos, Porque eu também trabalho como professora particular, Então, eu tenho vários alunos online. Então, eu tenho esse privilégio, graças a Deus. E se está dando certo, se deu certo para mim, está dando certo para os meus estudantes, Por que não tentar com vocês também, meus colegas? Porque vocês também podem ter essa oportunidade de também evoluírem. Então, por isso que eu quero que eu trouxe esse conteúdo para vocês. E olha só, eu poderia simplesmente falar assim, Gente, nós vamos ver agora os Present Continuous. Como que a gente usa Present Continuous? Daí eu explicaria, oh, esse verbo aqui, você coloca, é o verbo to be, Mas o verbo com ing, como você já conhece, right? Qual que é a diferença aqui? O pra que que é o Present Continuous? É uma ação que está acontecendo no momento que você está falando, não é isso? Então, por exemplo, agora, neste exato momento, eu estou falando. I am talking. Certo? Então, é nessa forma que a gente usa esse tempo verbal. Então, eu posso tanto abordar dessa maneira, falando que a gente vai ver as regrinhas e tal, Ou eu posso aplicar, ou você pode aplicar isso na sua rotina, no seu desenvolvimento. Então, como que funciona? Primeira coisa, eu quero trazer a pronúncia de 10 verbos. Então, nós vamos aprender. Provavelmente, você já conhece esses verbos, mas a gente vai aprender a pronúncia. Checa, então, se você está pronunciando esses verbos certinhos. Porque é algo que faz parte da nossa rotina. Então, é uma coisa muito comum na vida de qualquer pessoa. Então, por isso que seja comum na sua vida também, ok? Então, nós temos aqui os verbos. Então, cuidado para não falar write, que é algo bem comum de colocar esse sonzinho do hino final. Então, a gente fala write, write. Então, veja bem que eu estou colocando os verbos no infinitivo, né? Como vocês estão vendo aí. To write, to talk, talk. Que, apesar de ter esse L na escrita aqui, ele não é pronunciado. Então, no início, o T é um som explosivo, joga um pouquinho de alça e produzir. Então, a gente fala t, t, t. Talk, talk. To cook, cook. Esse cook, então, não é cook, porque o som, não é o som do U que nós temos em português, como em urubu, U. Não. Este O do cook é bem mais parecido com o nosso Ozinho com circunflexo. Então, fala Ozinho fechado. Então, esse O é o que a gente fala em cook, assim como book e outros, ok? Enfim, no inglês é isso bem específico. Então, esse som, a questão da pronúncia que eu estou abordando antes é justamente para você já começar a aplicar essa aprendizagem de pronúncia nesses ações, né? Ou seja, nesses verbos que fazem parte da nossa rotina, ok? Então, cook, tidy up, tidy up, tidy up. É a mesma coisa de organizar, você vai organizar sua casa, seu quarto, arrumar. Right? Então, tidy, tidy, tidy up. What else? Study, study. Que é uma coisa que a gente faz e assim a gente trabalha com isso e ao mesmo tempo a gente está estudando. Diariamente não tem jeito, né? Todo dia a gente está aprendendo coisa nova, ainda mais relacionada à língua, ok? A língua é uma coisa viva, todos os dias a gente aprende uma coisa nova, né? Não tem jeito. What else? Take a shower, take a shower, take a shower, que é o quê? Tomar banho, take a shower. Olha a pronúncia. What else? To drink, drink, drink. Então, eu não posso falar drinky, tá? Veja bem como que você fala. Se você fala drinky, se você fala drink com o cá no final, o sonzinho do cá. Ou seja, essa palavra termina com um som consonantal. A gente não pode colocar o som da vogal no final. Então, veja aí. Fala aí como que você fala essa palavra, como que você pronuncia e checa aqui comigo se é isso mesmo que está ocorrendo, ok? What else? To sleep. To sleep. Que primeira coisa, o Szinho no início. Todas as palavras em inglês que começam com S, a gente tem mania. Por que mania? Porque é a influência da nossa língua materna, tá? De colocar um I no início, colocar um vogal, o som do I. Da mesma forma que a gente coloca a vogal e o som dela no final da palavra, a gente coloca no início também. Então, como é que ficaria? Sleepy. 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 E como que é? S. No início, o somzinho do S, come S, S, S. Sleep. Terminando com o som do P, com o som do consonantal. Até porque se eu falo I'm sleepy, eu estou falando que estou com sono, sonolenta, right? Agora, dormir, o verbo dormir, to sleep. 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 Com o som do I mesmo, como em igreja, então o som do I longo. I sleep. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos to sleep. To sleep, que é escorregar. Então, com o somzinho do I breve, fica escorregar. Agora, se é com o som do I longo, fica dormir, right? Por isso que eu estou pontuando essas características, tá bom? Para trazer a sua consciência e dessa forma você consegue se policiar, você consegue aplicar isso no vocabulário, da maneira que você for usar o idioma. E por que se policiar? Ah, Manelé, mas eu já tenho assim, cisma, que eu não falo direito, eu vou pronunciar, eu pronuncio errado, eu não tenho segurança, eu fico cismada. Agora, nessa questão que eu estou falando em relação a se policiar, é de você se autocorrigir. A gente tem essa maravilha, a gente tem essa opção de ser autônomo na nossa aprendizagem. Como eu falei, até falei com vocês no início, a minha aprendizagem se deu de uma forma muito mais autônoma do que na faculdade, nos cursinhos livres em si. Então, essa questão de eu falar com vocês, de se vocês se policiarem, não é em relação para você ficar cismado, falar, meu Deus, sei que eu estou falando certinho e tal. Não, é só de você ter essa consciência e de você se autocorrigir, mas sem impedir que você esteja usando o idioma. Então, toda oportunidade que você tiver de usar, você vai usar. Não importa se vai, se está errado, se não está errado. O importante é você o quê? Ser entendido e você entender a pessoa. E com o tempo e com todas essas dicas que eu estou dando, com tudo isso que você está aprendendo, você vai se desenvolvendo. Acertando e pontuando aquelas coisas que você não está fazendo de forma mais padrão, certo? Eu falo padrão em relação à pronúncia, porque a gente sabe, a gente tem, o inglês é o quê? Língua internacional. Então, tem várias pessoas, vários accents. Então, assim, não dá para a gente falar, nossa, eu quero falar igual o norte-americano. Ah, eu quero falar igual o australiano. Não, a gente pega uma forma padrão, que aí qualquer pessoa de qualquer nacionalidade consegue nos entender. Até porque a gente tem a nossa maneira de conversar, a gente tem o nosso inglês brasileiro, right? E nada de errado com isso, né, gente? Por isso que a gente está aplicando essas técnicas e tornando consciente dessas características para a gente poder ficar de uma maneira e comunicar de uma maneira mais padrão possível. E o último verbo que eu trouxe foi to watch, watch, que é assistir, que é algo que a gente, ou assistir a um vídeo, assistir a coisas que fazem parte, né? Como eu falei com vocês, fazem parte da nossa rotina. E para que é isso, né? Então, você tem esses dez verbos para você checar a sua pronúncia de como você fala e ver se está mais ou menos parecido do jeito que eu estou falando. E nós vamos aplicar isso primeiro numa atividade. Então, eu tenho duas atividades. Yes! Por quê? A prática leva à perfeição. Então, você vai fazer a atividade aqui comigo no decorrer desse vídeo e vai ter a oportunidade de fazer aí com você também. Ah, Vana Erleia! Mas eu não tenho tempo. Até que agora que eu estou em casa, que eu estou de quarentena, eu estou até tendo tempo. Mas, quando eu voltar à minha vida corrida, como que eu vou fazer isso? Porque eu tenho um monte de coisa. Eu tenho diário para preencher, prova para fazer, família para cuidar, atividade para corrigir, um monte de coisa. Então, calma que eu vou explicar como que vai ser que você vai conseguir inserir tudo isso na sua rotina. Por mais que busy que ela seja, right? Então, a primeira coisa aqui, vai aparecer uma imagem e você vai descrever essa imagem. Como você vai descrever e falar se é bonita ou feia? No! Vai aparecer alguém ou pessoas fazendo alguma coisa. Um desses verbos que eu estou falando com você. E você vai falar, tá bom? Não precisa escrever, não. É só falar mesmo, porque é algo oral. Essa atividade oral, right? Se vocês tiveram atividade oral, prova oral na faculdade, Gente, fazia o corredor da morte. Na minha época, na atividade de fonética, tinha o corredor da morte. O que era isso? A gente sentava, todo mundo sentadinho assim no chão, e a professora ia chamando um por um para dentro da sala, e ela ia fazer três perguntas. Ela sorteava as perguntas, isso no final do semestre. E aí, a gente tinha que responder oralmente, tá? Então, ela fazia a pergunta e a gente respondia. E daí, ela dava uma nota final, ou seja, era uma pressão muito grande. Só que engraçado, depois que passa, a gente fala assim, nossa, foi até divertido, né? Mas na hora, my goodness. Então, eu não vejo isso como uma prova oral, ou um teste oral, não. É uma maneira de você practice. Practice. Então, é uma forma mais dinâmica. Porque eu acredito que, de uma maneira mais dinâmica, você vai conseguir assimilar, você vai conseguir reter isso, e você vai conseguir usar, né? Toda vez que você for usar isso aí. Então, tá. Então, vai aparecer uma figura, então, vamos supor que tem um menino comendo. Então, eu posso falar tanto que o the boy is eating, ou eu posso falar he is eating. Porque a questão da regra, você já sabe, ó. Se é menino, é ele. He. Ele está. Está aí. Então, he is. Ele está comendo. Comer é eat. Como eu já passei pra vocês aqui. Eat. Acrescenta o ing, fica eating. Eating. A pronúncia do ing, é como se fosse o nha nosso no português, como a gente tem manhã, caminhar. Esse nha, nha, o som do nh nosso, do português, é bem parecido com o som desse ing. Tá? Então, fica nha, nha. Tanto que a gente não pronuncia o g no final. É claro que tem locais, por exemplo, eu já ouvi, acho que não sei a região especificamente, mas é uma parte dos Estados Unidos, eles pronunciam o g. Tipo, I'm walking, walking. Já ouvi. agora, na forma padrão, não é relatado dessa maneira. Então, o som do g não é pronunciado dessa forma no inglês padrão. Só que na realidade, na vida real. Isso eu tô falando de um nativo falando. Right? Não é outra pessoa, um estrangeiro falando inglês. No. Por isso que eu tô falando com você essa questão da forma padrão e da realidade. A gente tem que saber conciliar as coisas. Por isso que eu prefiro colocar de forma padrão que qualquer pessoa pode nos entender. Porque se eu falo assim, aí eu vou falar que, ó, he is eating, 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 com o g no final, por exemplo. Daí, vai cair de gente que fala, nossa, eu não pronuncia o g assim não, não sei o que. Porque eu não sou nativo. Agora, o nativo tá falando, ninguém vai falar nada. Right? Então, dessa maneira que as coisas funcionam. E é assim que eu quero que você abra a sua mente. Na verdade, me interrompe você mesmo abrir a sua mente pra novas perspectivas, novas maneiras, novas abordagens. Daí você consegue se sentir mais segura, você consegue se sentir mais confortável ao falar o idioma. Porque, às vezes, a gente faz coisas assim de forma tão robotizadas, no sentido assim, a rotina fica de uma forma repetitiva. E daí, às vezes, acaba não prestando atenção em outras coisas, em novas oportunidades. Entende? Então, a gente pode começar a partir de hoje a enxergar outras possibilidades, outras maneiras de conseguirmos atingir a sua fluência. Porque eu tenho certeza que você, quando começou a sua carreira, por mais que esteja uma questão de necessidade, que a gente precisa trabalhar, claro, mas tem uma certa vontade aí de aprender. Não tem uma certa vontade de falar o idioma? Fala pra mim aqui. Coloca nos comentários. A gente tem vontade de aprender o idioma, a gente tem vontade de conversar com as pessoas e chegar alguém visitando a nossa escola, um estrangeiro. Porque tem muito isso, de estrangeiros virem nos visitar e a gente, nas escolas, fazer alguma atividade, alguma coisa assim nas escolas e a gente tem essa oportunidade de conversar com o nativo. É claro que hoje em dia a gente pode conversar com pessoas do mundo inteiro, não precisa ser um nativo da língua inglesa, mas a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas. Agora, ainda mais por intermédio da internet e tudo, a gente tem essa possibilidade. Então, é só mesmo abrir a nossa mente e criar as oportunidades também, caso elas não apareçam. Uma oportunidade mesmo de você praticar aqui agora comigo através desse vídeo, right? Então, vão aparecer essas figurinhas aqui e você vai colocar, fazer as suas sentenças, só para você ir esquentando. Você vai usar sleep, ou você vai usar cook, ou você vai usar talk, você que vai decidir aí. Só você pausar, tá bom? Só você pausar e faz a sua fala oralmente mesmo. Então, primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem, quarta imagem, quinta imagem, sexta imagem, sétima imagem, sétima imagem, eighth picture, ninth picture, tenth picture. All right? E aí, como que você se saiu? Muito fácil, porque você já sabe usar o verb to be, já sabe o que vem com o que, se é I am, se é he is, se é she is, or she says they are. E colocar o ing. É só aplicar a pronúncia, right? A pronúncia que eu passei para vocês aqui. Então, beleza. Ah, Madalé, eu fiz aqui as atividades, me saí bem, foi legal. E agora? Como que eu vou colocar aqui na minha rotina? Primeira coisa, você, hoje mesmo, tá? Falar de hoje, você aplicar, durante o seu dia, você vai colocar essa estrutura, ou seja, você vai aplicar isso que você aprendeu na sua rotina. Então, como que vai ser? Então, hoje, talvez, por exemplo, se for na parte da manhã que você está vendo este vídeo aqui, então, o que você está fazendo agora? What are you doing now? What are you doing now? Você responde, tá? Eu estou perguntando diretamente para você, tipo, nós estamos conversando aqui e tal, ó, What are you doing now? Quando for mais tarde, você vai aplicar isso em três coisas, no mínimo, tá? No mínimo, então, você está lá cozinhando e tal, você pensa, nossa, peraí, eu estou cozinhando agora. I'm cooking now. Ó, eu estou conversando com minha amiga, ou com meu filho, ou com meu esposo agora. Ó, I'm talking to my husband, or I'm talking now. Estou conversando agora, right? E no decorrer do seu dia, você vai colocar essas três ações, é claro que, no momento que está acontecendo, você está usando o present continuous, então, é algo que está acontecendo naquele exato momento que você está falando. Então, por isso que eu até coloquei essa palavrinha now, para você lembrar que é na hora que você está falando. Então, aplique isso aí em três coisas que você vai fazer, tá? Então, quando você estiver fazendo essas três coisas, ou mais coisas, ou tudo, que você estiver fazendo, você vai falar em inglês ou vai criar mentalmente em inglês. Mesmo que você não fale out loud, que aí ninguém vai pensar que você está louca, ou que... Who cares? Quem importa, né? Deixa eu pensar que está louca. No problem. Mas, se você ainda não se sente com vontade de falar alto, você vai falar com você mesma, mentalmente, e se por um acaso tiver uma dessas ações, tiver fazendo alguma ação que não seja uma dessas dez que eu passei, só você olhar no dicionário, baixa o dicionário no seu celular. Eu já até dei algumas dicas de dicionários aqui, eu acho que é BravoLol ou é BravoLol. Você baixa, você consegue usar offline, né? Então, aí você checa o que é, talvez alguma ação que não esteja aqui descrita, você checa e aplica essa regra que você já sabe no momento que você está fazendo a ação, porque isso vai ficar significativo para você. Entende? Então, fica aqui minha dica, qualquer dúvida, qualquer comentário, é só colocar nas descrições e me acompanhe aí para a gente seguir juntos nessa trilha dessa new road, essa nova, new journey, actually, right? A nova jornada e rumo a fluência. Ok? I hope you guys like it. See you!